Fala galera, tranquilo? Raiz aqui com vocês e... Saiu! Novo trailer do Devil May Cry 5 com gameplay e data de lançamento. Então vamos olhar essa maravilha e ver o que a gente acha. Nossa parceira novamente, né? Gentil. Olha galera, esse jogo, ele tá muito bonito. Olha esse fogo, olha esses combos. Esse jogo tá perfeito. Esse braço, eu acho que vai ser melhor do que o Devil Bringer, hein? Vamos ver. Olha o poder de parar o tempo, que da outra vez a gente viu um inimigo só. Agora tá mostrando em todos. A gente vê os combos aí bem parecidos, né? O do DMC com o Devil May Cry 5. Olha o chefão. Parece aquele chefe do Devil May Cry 3. O primeiro, a bruxa. É um inimigo que a gente já viu, né? Cara, o chefe desse jogo tá... Gigante, né? Que é muito bom. Só ração maneiraça. Tô tamanho desse boss. Cê é louco. Tá muito bom esse jogo. Tô muito ansioso de vocês. A gente quer que eu saia. Tá muito ansioso de você. Tá muito ansioso de você. Tá muito ansioso. Um momento perfeito. O que vocês acharam? Eu gostei. Bom, comenta aqui embaixo, deixa aquele like e compartilha com aquele amigo que gosta de game. Falou, galera. Fui!